Olha, dessa manhã de segunda-feira, a equipe da TV Web Guarani está aqui no estádio municipal, mais precisamente aqui na Secretaria de Esporte e Juventude, aqui ao meu lado o presidente da Lidespa, Liga Desportiva Pacajuense, Cristiano Cortez. Nós sabemos que Pacajuense hoje passa por dois campeonatos, é o Sub-20 e também o campeonato de veteranos, Cristiano. Como é que está aí? Sabemos que a coisa está afunilando, como é que está o andamento das competições? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os espectadores aí. Chico, realmente nós estamos aqui na segunda fase do campeonato pacajuense de veterano, campeonato esse que iniciou-se no mês de abril com 21 equipes, um grande campeonato, onde a gente conseguiu atender todas as localidades do município de Pacaju, colocando nossos atletas de veterano, que já estão na idade, já deixando de ser aquele atleta de ponta para só bater a sua bolinha, mas a gente pensa neles também. E um grande campeonato, com as melhores equipes de Pacajuense, a torcida comparecendo. E hoje a gente se encontra na segunda fase, onde está sendo realizada toda aqui dentro do estádio municipal, com dez equipes. E assim, o campeonato Pacajuense de veterano, ele é uma competição que já está inserida no calendário esportivo da nossa região. É um grande campeonato, onde vem atletas de todo o estado do Ceará, juntar-se aqui com os nossos atletas aqui e fazer esse grande campeonato. A torcida comparece sempre, as rodadas sempre às quintas e sábado e tem sido, o público tem comparecido bem. Com relação ao Campeonato Sub-20, uma inovação que a gente fez esse ano, o campeonato começou com a participação de doze equipes e Chico, um sucesso total, sucesso total mesmo, o público também comparecendo, as equipes muito bem formadas, um leque de atletas novos aí, que vão ser todos eles inseridos aí nos times de Pacajuense, para jogar a primeira divisão, para jogar a segunda divisão, até para fazer parte do Pacaju Esporte Clube, porque nós temos aqui grandes valores, grandes atletas aqui e esse Campeonato Sub-20, ele veio para que a gente descobrisse esses atletas, que a gente conseguisse identificar onde esses atletas estão e conseguir inserir eles no cenário do futebol pacajuense e de toda também a nossa região, né? Então, o balanço que a gente faz do Sub-20, hoje nós estamos na final do campeonato, a gente está aí, temos uma reunião aí, próxima quarta-feira, para a gente marcar a data da final, as duas equipes que vão para a final é Verona e 7 de setembro, mas foi um campeonato assim, espetacular, com grandes jogos, com a torcida comparecendo em massa, começamos nos campos também, atendendo todas as localidades do município de Pacajuense, a segunda fase veio aqui para o estádio, as quartas de finais, a semifinal e agora a final com a data que a gente vai decidir, Verona e 7 de setembro farão a final desse campeonato e o balanço que a gente faz é que a gente conseguiu identificar vários atletas que vão despontar a partir desse campeonato no futebol pacajuense. Eu te pergunto, é dada como certa a participação de Pacajus na Copa Fares Lopes, há uma mesclagem no sentido de dizer que os Sub-20 também irão participar dessa referida Copa? Com certeza, o presidente do Pacajus Sport Clube, juntamente com toda a diretoria, estão fazendo aí uma programação para ver aí a possibilidade de participar da Copa Fares Lopes e ainda no certo a participação, o planejamento deles é montar uma equipe tendo como base o campeonato Sub-20 e também tendo como base para montar a equipe atletas aqui da nossa região. Cristiano, e a nossa melhor mercadoria, o nosso campeonato pacajuense da primeira divisão, está tudo ok? Começaremos como? Já teve esse primeiro contato com os presidentes de equipes? É, isso aí tivemos sim. A semana que vem a gente vai estar marcando uma reunião com as equipes da primeira divisão já para definir a fórmula de disputa e a data de início. A data de início eu posso até falar que agora vai ser na primeira semana de agosto, se não me falo a memória, é a primeira quinta-feira de agosto. Vai ser a data de início e a gente vai estar se reunindo com as equipes semana que vem já para definir uma ansiedade muito grande no município de Pacajuns quanto a realização do nosso campeonato. também quero falar também de novidade também, próxima semana também estamos sentando com o pessoal do sub-17, também para definir o campeonato pacajuense de sub-17, já que a gente conseguiu identificar grandes valores no sub-20, a gente também entende que também vamos conseguir bons valores no sub-17. Então, primeira divisão na primeira semana de agosto, reunião semana que vem, sub-17 reunião semana que vem. E nós estamos voltando aqui a falar do campeonato de veterano, a gente está, estamos finalizando a segunda fase e já para entrar na semifinal e final do campeonato também. Olha, é tão boa essa inovação na questão do sub-20, sub-17 e até mesmo aqueles que já renderam muito do futebol, que é o campeonato de veteranos, mas é sempre bom movimentar. Cristiano, na primeira divisão todos os jogos serão aqui no estádio? Primeira divisão, todos os jogos no estádio municipal, sempre às quintas e aos sábados e a gente vai sentar com os times também para ver a possibilidade da gente jogar na sexta, no domingo. O importante é que a gente, como você bem frisou, o importante é a gente estar movimentando o futebol pacajuense com os jogos que é o que o pessoal gosta. A gente faz jogo aqui, fizemos jogos aqui dia de segunda-feira pelo sub-20, público maravilhoso, fizemos na quarta, fizemos na quinta, fizemos na sexta, sábado, domingo e o público comparece sempre. A gente sabe que o pacajuense gosta muito de futebol, as equipes são muito fortes, são muito organizadas, temos bons atletas, então a gente tem mesmo que movimentar. Vamos estar finalizando o sub-20 agora, vamos iniciar o sub-17 e temos já no calendário para 2018, sub-15 e sub-13. Cristiano, mais alguma coisa a acrescentar? Não, só agradecer por você estar dando esse apoio para a gente, estar aqui fazendo essa matéria porque a gente sabe que divulga o campeonato, a gente sabe do alcance que tem a TV Guarani, então a gente fica muito satisfeito quando vocês vêm aqui fazer essa matéria porque se o pessoal já estão falando, comentando agora é que vai aumentar. Então parabéns aí, muito obrigado mais uma vez e torcedor pacajunense, daqui até o final do ano, muito futebol aqui em todas as categorias para a gente. Bom dia, presidente da Lidespa, Cristiano Cortez, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto e a gente aqui, na sacada do estádio municipal de Pacajus, a gente encerra essa matéria e com certeza convidando a todos os esportistas, desportistas que participem das atividades realizadas pela Lidespa e consequentemente pela Secretaria de Esporte e Juventude do município de Pacajus. Foram essas as informações, eu volto com você, Alex Montenegro.